Fala galera, salve, salve Luiz Antônio Reina área, bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Desde já quero agradecer a você meu amigo, a você minha amiga que comprou a ideia do 10 mil inscritos E tá se inscrevendo no canal, ajudando o canal a bater essa meta, muito obrigado Rapaziada, quero falar aí sobre a entrevista do Mister na Fox Sports, no jogo sagrado Quero falar sobre a situação do João Lucas, quero falar aí também sobre a situação do Michael Antes de destacar alguns pontos que o Mister falou aí também É muito importante, parabenizar a Fox Sports, o jogo sagrado por esse programa, foi sensacional O Mister deixou algumas coisas no ar, principalmente na sua renovação Ele, quando foi falado na sua renovação, o Ben já perguntou pra ele, falou que a renovação está na mão da diretoria E o Ben já perguntou, tem a ver com dinheiro? A resposta do Mister foi sim, tem Essa foi a resposta do Mister, como eu falei, a situação da renovação do Mister está ligada a valores O Flamengo propôs, fez a proposta, o Mister colocou na mesa o que ele também pretende Inclusive, foi analisado o que o Flamengo mudou da chegada dele pra cá O título conquistado, receita conquistada, tudo isso foi levado em consideração O Mister também colocou um ponto muito importante sobre valores que ele recebia na Europa Ele disse o seguinte, no Benfica, no Benfica, ele recebia 8 milhões de euros Se nós trazemos para a cota atual, dá 43 milhões de reais por ano Dividido aí por 12 meses, vai ficar na faixa aí de 1 milhão e meio Esse era o salário do Mister no Benfica Então, a gente já começa a analisar o que o Mister está querendo de salário no Flamengo É claro que não vai chegar os 3 milhões e meio Ele também deixou claro isso, que ele sabe que vai ter que ceder alguma coisa Mas, esse é o entrave entre a renovação do Mister, é justamente nos valores, beleza? Sobre a situação do Gabigol Ele disse o seguinte também, que ele foi ali um mentor para a permanência do Gabigol no Flamengo Que ele conversou com o Gabigol sobre isso E hoje, o Gabigol utiliza também isso ao favor dele, pedindo para que ele fique E foi aquele mais ou menos Ele falou para o Gabigol, pô, fica no Flamengo, que eu vou estar aqui Vou te ajudar a crescer muito mais E agora, meu irmão, o Gabigol faz a mesma coisa com ele, está muito certo Sobre o Mundial, a gente já vinha falando, que ele já falou sobre isso Que pretende retornar ao Mundial Foi um pacto que ele fez, juntamente com os jogadores De retornar ao Mundial nesse final de ano Se Deus quiser, nós estaremos lá E seremos campeões do Mundial Cara, a entrevista foi muito boa, muito boa Ele também disse aí sobre interesse A vinda do Pablo Mari foi muito importante Porque ele deixou claro que o Pablo Mari não queria vir para o Brasil O Mister deixa claro na entrevista Que o Pablo Mari não queria vir para o futebol brasileiro E aí foi perguntado, como que você fez para convencer? Ele falou, eu falei para ele Você vai vir para o melhor time do mundo Vai jogar Libertadores para conquistar Vai ganhar títulos e ganhar notoriedade Então, o Pablo Mari, de primeiro momento Não queria vir para o futebol brasileiro E o Mister convenceu E aí, ele deixou escapar Que além do Pablo Mari, ele queria o atacante Carlos Fernandes, ex-Lacorunha Que agora está no Granada Ele deixou bem claro também que ele tentou trazer esse atacante para o Flamengo E ele não quis vir Recusou a vinda assim quando ele tentou O Pablo Mari, infelizmente O Carlos Fernandes não quis vir Então, foi sensacional Eu coloquei alguns tópicos na comunidade do canal Você que é inscrito do canal Eu estou sempre deixando informativo na comunidade Luiz, como que eu chego na comunidade? Você entra no canal Luiz Antônio RN Tem a aba Iniciar, Vídeo, Playlist e Comunidade Você clicando na comunidade vai estar todas as notícias do Flamengo Em primeira mão para vocês, beleza? Aí, rapaziada, vou trazer aqui a informação também sobre o Michael O Michael relatou as dores muscular E realizou o exame para saber se sofreu alguma lesão Essas dores veio após o jogo Flamengo e Botafogo O atacante Michael relatou dores em uma das coxas Após o jogo contra o Botafogo no sábado E foi realizado o exame médico nesta segunda-feira Em uma clínica particular na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio de Janeiro Para saber se há contusão no local Michael, inclusive, não foi a campo na representação do elenco E fez tratamento regenerativo Como informou o Flamengo O goleiro Diego Alves fez companhia ao atacante Michael, então, rapaziada Fez aí o exame para saber se há lesão Ainda não se sabe se há lesão Nós estamos aqui buscando informação Qualquer informação eu vou colocar na aba Comunidade, beleza? Sobre o João Lucas Como eu já vim informando O João Lucas sofreu uma lesão João Lucas sofreu uma lesão Ele já vinha falando sobre isso Uma lesão muscular de grau 2 Deve desfocar o Flamengo Para aproximadamente 20 dias As lesões são estipuladas por grau Grau 1 Ele fica no máximo uma semana Uma semana e meia Mais tarde a 15 dias Grau 2 de 20 a 30 dias Podendo chegar até um mês Depende de cada organismo E de cada atleta Então o João Lucas sofreu uma lesão O Flamengo tem um Rafinha que está voltando de lesão E o Mister falou sobre a utilização do Berril na lateral direita Foi por causa de falta de opção para aquela posição Mas também já deixa claro que não dá para continuar com o Berril na lateral direita É difícil demais Vamos continuar aí na espera de um novo lateral direito para fazer parte desse elenco Beleza? Você que chegou aí nesse vídeo Muito obrigado pela tua presença Dê a moral ao seu amigo Botãozão vermelho aí de braxo Se inscreva no canal Açona o sininho de notificação Para que toda vez que tivermos vídeos Live Você esteja notificado Beleza? E não pode esquecer de deixar o seu like Rapaziada O like apoia demais o nosso trabalho Vamos botar uma meta de like para esse vídeo A meta vai ser 150 likes Beleza? 150 likes Conto com a presença de cada um de vocês Esqueceu? Volta lá, dá o like E não esqueça de se inscrever Você que assiste o nosso canal Não é inscrito A inscrição é gratuita E você apoia E apoia muito o nosso trabalho E o crescimento desse canal Muito obrigado Saudações boneca Muita paz a todos Fui